O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. O Instituto de Negócios Amway. 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 e hoje esse grupo tem uma satina que pegou aquela aqui, e outros também estão no pão, mas olha a felicidade, tá bem? esse moço, que eu digo que foi o Irã, que foi o Irã, que foi o Irã, que já tinha milhões de anos na Mãe, hoje o Irã, que já vai vir a falar, tem três mil voos superiores, hoje o Irã e o Irã, e hoje o Irã e o Ricky... e agora o que ativou o mimic aício aqui, quote. E aí Então, a gente precisa dizer que as grandes empresas que possam esportar, não é só falta de capital, não é só falta de condicionamento, mas é só falta de visão de analisar o futuro. Com essa questão com consideração muitos. Então, a gente precisa falar que em mente está muito melhor. Esta é a questão do corpo. Então, a gente precisa de nível para o que nós estamos anotados. Por isso, o corpo é um corpo físico. Então, no corpo físico, é o corpo físico e o corpo físico, Então, vamos lá. aqui está agora a gente, a economia que a gente tirava da própria natureza, Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Aqui então temos 500 anos nos últimos anos, esse é o tipo de corpos de 3 mil e 2 mil anos. Então temos aí o tipo de corpos de corpos da ponte. Porém, quando temos aqui uma corpos da moda, como eu apareço usando o popular da ponte, a corpos de corpos de corpos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Do you know what is it to all money systems? Então, do you know, do you know, do you know what do you mean? All money that you can get going on or what you can do. Do you know what you want to do? Bro, do you know what you want to do? Well, do you know what's in the building? Do you know what's in the building? So, do you know what's in the building? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 o que a gente nos vê na primavera e na escola? Eu vou ser antes mesmo, eu tiro. Nós podemos ver vocês, sorry, a gente está presente, e há outra coisa, vocês três corromp Tobias e a tecnologia que há três pacientes é uma nova operação. Eu digo que as duas outras, são as três pacientes, eu digo que as duas, eu digo que as três pacientes só, mas a minha cabeça está no seu lugar. Mas, também, eles falam nela, que é só que as duas. Nós podemos que as pessoas são muito relacionadas, e a gente não podem colocar . E aí Mas o parágrafo. Quem é a resposta do dia seguinte, como o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte, eu chamo de aqui. Eu quero ela. Eu acho que tem o mundo aí. E aí Próximo elemento. E aí E aí E aí E aí E aí O computador existe no software, não no drive, no sistema. Oh, não tem que instalar o Windows. Se você fala, tem que instalar o Windows no computador. Eu não vejo que vai aplicar o computador. Mas tem um Microsoft e o Telefone, ele criou a inteligência, né? Criou o USB e... Ele... Pode colocar. Qual foi o computador? Pode ser, né? Não é? Não é? Não é? Entendeu? Mas... Desculpa, deixa eu falar isso aqui. Mas, esse poder, por exemplo, no Microsoft, ele tem que ser, é tripósulo, entendeu? Ele criou um código. Ele tem que ser... Sentado no Estado do Nino, ele paga as mãos da viaja do mundo inteiro. Não é? Então, o símbolo que você reduz o Charles, ele não vai aplicar. O que você books sempre tem? O que você june também vai aplicarlaxse? O que você identifica o caso desse automógeno e... Eu, isso dá uma nova nova? Não é mesmo que nem analisou. Se você achosa? Se você queira a solução assim, não posso ver se eu... Não vou usar esse passo da台灣 prausha. E a uma nova nova? Matei 15ції 20. Levarata da dice. Tiago? Mirarata da câncer. ��se 15. Sérgio 23. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 10 milhões, mas se dá a marca da Coreia, dá a energia, eles se importaram, eles se importaram por mim. Durante, entre os 4 milhões de diversões, foram iguais, ele está tendo como irmãs, os rios. Então, a indústria, toda a indústria... Não sei o que vem mais todo mundo. Número 1, 2, 3, 0. O 2, 3, 0. 1, 2, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 1. Amém. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é ação? O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí 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 o que a gente tem que ver o que é isso. O que eu quero dizer é que tudo isso não, without ninguém. que é o aluno da sua vida. A pessoa entre as pessoas, ele não tem conhecimento de história, mas não tem informação sobre a sua vida. Por falta de conhecimento. Parece que estamos a agente de loja. Ele não liga, porque é uma das sobrevissitudes. Então, o informação sobre a sua vida, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.